Falando em impeachment, pouco tempo atrás você entrou com várias outras pessoas num chamado super impeachment. Agora eu sei que vocês estão de férias, tá parado, é outra coisa. Peraí. Não, vocês não, né? Você não. Tá, mas assim, os políticos estão parados, a câmera tá parada, tá lá. Então isso entrou e recentemente, um pouquinho antes de acabar as férias também, a gente viu aí um atrito entre o Bolsonaro e o vice-presidente da Câmara. Sim. E como é que você vê o pedido de vocês quando voltar? Como é que você vê esse atrito com o vice-presidente? Eu acho que quanto mais ele brigar com o vice-presidente, com o presidente da Câmara, maior, melhor pro Brasil, que aí aumenta a probabilidade de ser pautado o impeachment e dele cair logo. Pra mim, não dá pra gente suportar o estrago que Bolsonaro pode causar em mais um ano de poder, pra além do que ele já causou, pra além do orçamento público que ele comprometeu, pra além dos escândalos de corrupção com o orçamento secreto que ele já protagonizou e protagoniza, pra além dos retrocessos históricos do combate à corrupção. Pra mim, esse é um dos pontos mais importantes. Os retrocessos históricos, tanto na agenda econômica como no combate à corrupção. Então, ele sancionou, fala tanto do PSOL e das esquerdas, né? O Bananinha lá, Eduardo Bolsonaro, que tá liberado de chamar ele de Bananinha, viu gente? Porque ele tentou tirar na justiça todas as vezes que eu chamei ele de Bananinha. Me dá um Red Bullzinho maroto aí. Ele tentou tirar da justiça todas as publicações em que eu chamava ele de Bananinha, falando que é engraçado, né? O discurso dele é sem mimimi, é sem mimimi, isso aí, tá ok? Tamo aí muito politicamente correto, isso aí, precisa acabar com isso aí, tá ok? Aí, na prática, eu vou na justiça porque me chamaram de Bananinha. É ridículo. Aí, a juíza falou o básico, falou, meu amigo, você é deputado federal, você não é a criança, mas se defenda na tribuna, se vira aí com seu apelido, vai ficar entrando na justiça porque ficou magoadinho com o apelidinho, né? De Bananinha. De Bananinha. E aí, outra coisa que tá liberada também, hein? Você que tá assistindo, pode chamar Bolsonaro de vagabundo, corrupto e quadrilheiro. Também ele tentou tirar na justiça quando eu afirmei na tribuna e afirmei nas redes sociais que Bolsonaro... É, eu falei. Me prosse, você acha que eu tô errado, que eu tô mentindo? Porque quando você comete, supostamente comete um crime de injúria, que é ofensa pessoal, subjetiva, injúria é eu me sentir ofendido. Calúnia. Calúnia é quando você imputa uma conduta criminosa falsa a alguém, né? Então, o José da Silva foi lá e matou a Maria. Não, ele não matou a Maria, então isso é uma calúnia. Difamação. Difamação é quando você espalha uma coisa negativa sobre alguém para terceiros. Então, eu não falei pra você como uma injúria. Eu espalhei... Falei... Falei, sei lá. Posso ter falado numa rádio, num podcast. Aquele cara é gordo, viu, gente? Gente, todo mundo, vamos rir da cara dele porque aquele cara é gordo. Isso é difamação. Eu tô espalhando uma coisa sobre aquele cara e tal. Mas, pra responder a esses crimes, tem um negócio chamado exceção da verdade. A exceção da verdade, como o próprio nome diz, é quando você tá dizendo a verdade. Então, eu tô falando, é vagabundo, é corrupto e é quadrilheiro. Eu falei... Eu tô falando de tudo isso. Eu tô bancando isso que eu tô falando. Me processa, que a gente vai no processo, eu vou usar a exceção da verdade e aí eu vou provar que eu tô certo. E foi exatamente isso que aconteceu. Me provou, perdeu na primeira instância no cível, perdeu na primeira instância no criminal, na segunda instância no criminal. Muito breve, estaremos recebendo os chamados honorários de sucumbência, que é quando você precisa pagar um valor da causa porque você perdeu, né? Aquele processo, você entrou com o processo, você precisa pagar ali 5 a 15% do valor da causa que você entrou. Ele processou a gente lá em 20 mil reais, vai ter que pagar ali uns 2 mil reais para os advogados, vamos fazer um churrascão do Bananinha, né? E vamos gravar, vamos publicar e tudo mais. Muito obrigado, Bananinha, pelo churrascão. Estamos esperando o do cível agora, o do criminal, a gente já vai fazer. Então, tá permitido falar disso dele. E nem lembro mais porque... Que diabos eu tô falando de processo de Bananinha? Bananinha, porque eu perguntei para você... Nossa, peraí, agora se você... Eu acho que eu sei, eu sei. Estava falando do processo porque estava falando da... Puxa vida, eu viajei também, cara. Não, agora fodeu o podcast. Não, é, peraí, eu falei... Gravar no mesmo estúdio do Monark é foda, né? Aquela marola... Bateu uma onda forte, hein? Cara, ah, perdi, perdi o fio da minha ada. Eu só tava te ouvindo. Não, na questão do impeachment. O impeachment, a gente tá chamando agora a manifestação pro dia 12 de setembro, né? Justamente pra ter rua, que é o que precisa pra derrubar. E ter rua com segurança. 12 de setembro, 100% das pessoas vão estar vacinadas com a primeira dose e 60, 70% já vai estar vacinada com a segunda dose. Que é, países de fora estão liberando as restrições com 60, 70% só de primeira dose. A gente vai estar com 100%. Então, já vamos poder voltar pras ruas com segurança, que era a nossa preocupação. E fazer dessa manifestação, 12 de setembro, né? Atenção, quem está me ouvindo, 12 de setembro no MASP. A maior manifestação contra o Bolsonaro da história. Porque não dá mais... Eu lembrei, porque eu falei do Bananinha. Que eu tava falando da agenda de retrocesso ao combate à corrupção. Então, pra se proteger do escândalo de rachadinha, do qual ele era chefe de quadrilha, né? E eu posso falar isso com muita tranquilidade agora, com o aval do Judiciário Brasileiro. Oferecimento Justiça Federal. Então, o Bolsonaro é vagabundo, é corrupto e é quadrilheiro. Falou assim, dá um gosto, assim, das coisas que fazem a vida valer a pena. É eu falar um negócio desse, que é falar a verdade e saber que tem gente chorando, rangendo os dentes, né? E esperneando por causa disso, porque quer defender o político que ama a qualquer custo, né? O cara virou... É... Falar tanto de PSOL, chama a gente de PSOL... Lembrei agora, porque o Bananinha chama a gente de PSOL Kids. Só que quem sancionou o juiz de garantias, que foi um dos maiores retrocessos que a gente teve no combate à corrupção do Brasil, que é criar um segundo juiz pra analisar processos, foi o Marcelo Freixo, que colocou essa emenda. E eu me dou bem com o Marcelo Freixo, só não voto nada que vem dele, porque eu tenho discordância ideológica. Uma vez até saiu uma foto você com ele na lanchonete, né? Tomando café. É, lógico, me dou super bem com ele, gente finíssima. Agora, não vou votar tanto que vem dele, porque assim como ele não vota coisa que vem de mim. Agora, o Bolsonaro, né? Que fica aí acusando a gente de ser PSOL Kids, sancionou, transformou em lei a emenda do Marcelo Freixo. Né? Em muita... Numa realidade de um país, que muitas varas, né? Onde os juízes trabalham, só tem um juiz. Então, não tem como você fazer isso. Não tinha como você processar isso. Sem falar do absurdo que você... É você separar, né? O juiz que conduz a investigação do juiz que julga. O juiz que conduz a investigação tá vendo o Ministério Público produzir prova, tá vendo a polícia produzir prova, tá autorizando a busca e apreensão, tá ouvindo as interceptações telefônicas. Passar tudo isso como um inquérito, como um monte de papel pra outro juiz analisar é muito mais burocrático, muito mais difícil. E o cara tá com um crime que é só uma leitura dele. Ele não tá se sentindo vendo, de fato, o que tá acontecendo, né? Mas, enfim, sancionou pra proteger o Flávio Bolsonaro. Lançou uma medida provisória pra extinguir o COAF. E eu consegui barrar com uma emenda, né? Que foi aprovada junto com o relator. Foi o Heinrold Stephanis Jr. É... Como é que é isso? É o Heinrold Stephanis Jr., nome do deputado. Que foi relator da medida provisória que extinguiu o COAF. E eu consegui proteger o COAF da extinção. É... Limitação de delação premiada, né? Agora, na delação premiada, o promotor, ele não pode mais fazer perguntas. Na delação, você só pode falar aquilo que você se propôs a falar. Então, eu tô falando, eu vou delatar aqui um homicídio. Aí, o promotor não pode mais perguntar. Mas, junto desse homicídio, você tava sabendo alguma coisa do assalto? Você tava sabendo alguma coisa do sequestro? Você tava sabendo... O promotor não pode mais. Agora, a delação premiada é só o que eu fiz de oferta inicial. O que também é um absurdo. Não teria lava jato se essa lei estivesse em vigor... Exatamente. Nessa... Quando começou a operação, né? Aí, o Bolsonaro sancionou, matou... Todas as investigações de colarinho branco, que se baseiam muito em delação. E delação, às vezes, o pessoal fala... Pô, mas delação é só o que o cara falou. Não é bem assim. A delação, se o sujeito não prova aquilo que ele tá falando, ele vai preso. Ele é... Ele é o criminoso. Exatamente. Ele é responsabilizado, né? Então, só a delação não serve como prova pra prender ninguém. Mas a delação mais a prova apresentada pelo delator, aí sim. Mas, enfim. Bolsonaro sancionou isso. Retrocesso gigantesco à corrupção. Lei de abuso de autoridade. Não é que já existia antes uma lei de abuso de autoridade, mas aí o Bolsonaro resolveu endurecer em cima dos policiais e dos promotores, também, pra retaliar o judiciário em relação aos avanços na investigação do Flávio. Então, constranger o investigador. Veja só. Você obrigar, né? Todo juiz, por exemplo. Você tinha, antes dessa sanção desse projeto, a figura do juiz sem face. O que é um juiz sem face? É quando você tem um julgamento de uma facção criminosa muito perigosa, e aí você precisa ficar alternando juízes que é pro sujeito não ser ameaçado por aquela facção. Justamente pra não colocar em perigo a família do cara e etc e tal. A lei de abuso de autoridade do Bolsonaro proibiu isso. Precisa ser o juiz e o juiz é obrigado a dar o nome completo pro cara que tá... Deixa, então, o juiz vulnerável e família... O juiz, o promotor e o delegado responsável, o policial responsável pela investigação. E isso e uma série de outras coisas, né? Por exemplo, foragidos agora, você não pode mais divulgar o rosto do cara que tá foragido. É abuso de autoridade. Não pode. Não pode mais. Por isso que você tá vendo agora, você vê... Vocês perceberam que nos jornais agora vai mostrar um preso e tal, vai mostrar alguma coisa, dá uma borrada na cara e tal. Se o cara não é... É diferente se o cara já é condenado ou se o cara já é famoso. Aí pode divulgar. Mas se não é, dá sempre uma borrada na cara e tal. A polícia, principalmente, justamente por essa lei que o Bolsonaro sancionou. Então, é assim, é um negócio... Não vamos ter políticos graúdos, assim, presos e mantendo-se presos tão cedo com esse retrocesso histórico que o Bolsonaro fez só pra se proteger e proteger a própria família. Imagina mais um ano de mandato, desespero chegando, centrão ajudando o Bolsonaro porque também quer se livrar dos próprios crimes, afrouxando a lei de improbidade administrativa. É assim, é um negócio... Bom, da lei de improbidade administrativa, eu disse que uma das modalidades de improbidade era... Eita! Chegou! É do Japão mesmo! Chegou! É do anime chamado Stein's Gates. Já já eu preciso partir, desculpa, gente. Mas tá muito bom aqui, queria continuar. Onde é que eu tava? Improbidade administrativa. Hoje, né, foi aprovado pela Câmara um projeto pra afrouxar essa lei, mas ainda precisa passar pelo Senado, o que o Bolsonaro aprovou com a sua base, acabar com a modalidade culposa, né, a culpa grave. Então, se por exemplo, se eu sou um prefeito e se eu mando asfaltar com isopor, por quê? Porque eu sou burro, incapaz, eu vou lá, sou inepto e tal, vou lá, mando fazer um asfalto com isopor. Causa um acidente. Eu era processado antes por improbidade na modalidade de culpa. Agora não mais. Agora não mais. Agora, bom, eu coloquei dinheiro no meu próprio bolso? Não. Então, não é improbidade. É, eu vou falar pra você, é por isso que a gente sempre fala aquela frase, o Brasil não é pra gringo, não é pra amador. Não dá, mano. O cara não entende. O cara não entende. A gente aqui dentro já não entende. Não. Quando eu conversei... Você conta pro gringo e ele fala, mano, vocês são loucos. Eu não tenho, agora, uma das coisas legais, né, de ter um mandato é você ter contato com embaixadores, né, gente de todos os países do mundo, né. Eu criei amizade com o embaixador do Japão, né, pela afinidade aí já. Por que será, né? E ele é especialista em anime, mangá e tal, né. Você não gosta nada também? Não, ele é especialista mesmo, assim, ele dá aula em universidade sobre anime e tal, cultura japonesa. E aí tá, a gente conversando e tal. E assim, o que realmente me chocou foi quando ele falou que empresa japonesa é difícil vir aqui pro Brasil, né, porque é difícil calcular imposto aqui. Mano, não dá. O cara, não dá. O embaixador do Japão mandou essa e falei, vixi... E o que você falou pra ele? Eu falei, pô, é difícil mesmo fazer o quê? Eu falei, eu falo pra ele. E aí...